Caríssimos irmãos aqui presentes, em Brascubas, Mogi das Cruzes, querido telespectador da Rede Vida, o canal da família, você que nos acompanha também pelo canal, Padre Robson Oliveira Vida Plena, Igreja na Mídia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a multidão dos fiéis eram só coração e uma só alma. Ninguém, ninguém considerava como próprias suas coisas. Nós vemos aqui a palavra de Lucas nos Atos dos Apóstolos, mostrando para nós como era a comunidade primitiva. Um bom desejo, um bom coração, corações unidos em comunhão, procurando se preocupar uns com os outros. E por isso mesmo se esforçando para que ninguém passasse dificuldade, para que ninguém ficasse com problemas na sua vida, mas encontrasse solução em comum na ajuda e no suporte mútuo. Esse era o desejo de Jesus e a comunidade primitiva se esforçava, meu irmão e minha irmã, cada vez mais para realizar a vontade do Senhor. Por isso viviam em comunhão, por isso não havia egoísmo, por isso ninguém considerava, ela se considerava melhor que alguém, um se preocupando com o outro. E na verdade o cristianismo é isso. O cristianismo, meu irmão e minha irmã, é uma compreensão de vida, onde eu sou feliz, fazendo o outro feliz. Onde eu me realizo, buscando realizar também o outro. Onde eu me sinto forte, fortalecendo o fraco. Onde eu levo ao meu irmão e a minha irmã, aquilo que eu tenho de melhor e por isso me torno uma pessoa melhor. Isso é ser cristão, isso é buscar viver conforme Jesus, isso é buscar viver o amor, isso é buscar viver na graça de Deus. Nós vivemos num mundo, meu querido, minha querida, onde as pessoas vivem para si mesmas. Estão interessadas nas suas coisas, no seu crescimento. E hoje, mais do que em tempos de alguns anos atrás, nós vemos que as pessoas nem se conhecem. Você pode conviver lá na sua casa durante muito tempo e não saber quem é seu vizinho. O padre está mentindo? Você vive ali num prédio, num apartamento e talvez um dia você vai encontrar fulano ou ciclano em uma reunião de condomínio. Não é verdade? Quantas pessoas não se conhecem morando poucos metros uma da outra? Quantas pessoas não se falam? Não se entendem? Primeiro porque não se conhecem. Porque quando a gente se conhece, a gente se entende. Quantas pessoas, meu irmão e minha irmã, não procuram cultivar amor no coração? Exatamente porque não tem. E eu não posso oferecer aquilo que eu não tenho. Não tendo amor dentro do coração, não tem também o que oferecer. Não tendo paz interior, não tem como emaná-la, exalá-la, enviá-la a ninguém. Eu devo ter para oferecer. Vivemos num mundo onde as pessoas vivem para si mesmas. Infelizmente, isso não é alegria para ninguém não. Aquela comunidade buscava viver preocupada com cada membro. E hoje nós vemos um mundo que, apesar de conhecer muito mais o Evangelho do que em tempos de outrora, cada vez mais se vê afastado de Deus e das pessoas. Onde as pessoas se veem afastadas umas das outras. É uma pena. É lamentável. É sinal de que o príncipe deste mundo, como diz Jesus, que não é Deus, tem ganhado força. Tem conquistado espaço, terreno. Tem trazido divisão no mundo. Tem conquistado cada vez mais o egoísmo nos corações. O egoísmo nunca é de Deus, ele é sempre do demônio. Quando não há maldade, que também se espalha sempre mais. O Senhor pede que nós entendamos a sua palavra e procuremos vivê-la. Vivê-la no coração. Hoje a palavra do Senhor no Santo Evangelho, ela vem nos falar de um diálogo de Jesus com Nicodemus. Nicodemus, meu irmão e minha irmã, era um mestre da lei. Era um homem conhecedor. Era como se fosse um professor de universidade. Um homem importante na sinagoga. Mas ele ficava muito inquieto com as palavras de Jesus. Ele acompanhava as suas palavras, ele tentava entendê-las. E ele ficava muito inquieto. Mexia com o coração dele. Tanto que ele procura Jesus um dia, à noite, em separado. E ele fala, Senhor, eu venho conversar com o Senhor porque suas palavras me intrigam. E ninguém pode dizer e fazer aquilo que o Senhor faz se não vier de Deus. Olha só o coração de Nicodemus, meu irmão e minha irmã. Um coração já desejoso de aprender, sem arrogância. Aberto para a possibilidade de que Jesus realmente fosse de Deus. Enquanto os seus colegas, coração fechado, não queriam aceitar Jesus. E até tentavam totalmente contra a vida dele. Nicodemus era um homem distinto, um homem bom. E Jesus vem dizer para ele, que era preciso nascer de novo. E ele não entende. Como assim, eu vou voltar no ventre da minha mãe? E talvez Jesus até tivesse sorrido para ele. Porque muita coisa que Jesus falava, meu irmão e minha irmã, era enigmática. Não dava para se entender com clareza, porque o Espírito Santo não tinha vindo sobre eles ainda. Ainda não havia tanta clareza no Evangelho. Jesus falava palavras em forma de parábolas muitas vezes, e as pessoas não entendiam tão bem. Jesus disse, é preciso nascer de novo da água e do Espírito Santo. da purificação e da graça de Deus. Ele não entendeu. E Jesus fala, é preciso nascer do alto. Porque o Espírito de Deus é como um vento que sopra onde quer. Jesus usava coisas do mundo para explicar, e mesmo assim muitos não entendiam. E ele vem falar desse mistério de Deus, que alcança a nossa vida, que alcança o nosso coração, que ninguém pode segurar, que ninguém pode reter, e que o Espírito de Deus, com graça, dom e bênçãos, Ele vai onde Ele quer, Ele entra em qualquer coração, Ele pode ir e vir quando quiser. E nós devemos é nos fazer dignos de que Ele passe pela nossa vida, e nos faça nascer do alto, nos faça renascer, nascer de novo, da água e dEle mesmo, que é o Espírito. Não importava se Ele não estava entendendo, e era certo que Ele não entenderia mesmo, mas Jesus passa a explicar para ele, sobre os mistérios que iriam vir. É preciso que o Filho do Homem seja elevado. Assim como a serpente foi elevada no deserto, é preciso que o Filho do Homem seja elevado, para que todo o que, olhando para Ele, nele acreditar, tenha vida e tenha vida eterna. Lá no deserto, vocês sabem, o povo se mostrou infiel, ingrato ao Senhor, e o que aconteceu? O Senhor se irritou com aquele povo, mandou serpentes, as serpentes, as serpentes picaram aqueles, que estavam murmurando contra Deus, e muitos morriam, se arrependeram de murmurar, e pediram a Moisés, para suplicar ao Senhor, misericórdia. Moisés falou a Deus, e Deus disse, faça uma serpente, de bronze, coloque no alto, erga numa vara, e coloque-a no alto, para que todos os que, picados pela serpente, olharem, para ela, para aquele símbolo de misericórdia, a serpente de bronze, vivam e não morram. assim também, Jesus disse, o filho do homem, tem que ser elevado, assim como nós vemos aqui, para que aquele, que se voltando para ele, acreditar, crer no Senhor, não morra, mas tenha vida, e vida eterna. E é isso que nós queremos, meu irmão e minha irmã, vida eterna. E isso só vai acontecer, na medida em que nós também, nascermos do alto, na medida em que nós, nos deixarmos guiar, pelo Espírito de Deus, na medida em que nós, olharmos para Jesus, e nos lembrarmos, do infinito amor, de Deus, para conosco, nos arrependermos, acreditarmos, na sua palavra, e vivermos, uma vida, segundo, a sua vontade. Por isso é que nós, devemos olhar para Jesus, na cruz, lembrando-nos, da sua misericórdia, e do seu amor, e alcançar, por meio dele, a salvação, para todos nós. E a salvação, é conquistada, na conversão, por isso que Jesus, fala, nascer de novo, mudar de vida, converter-se, ser uma pessoa nova, ser uma criatura nova, deixar esse Espírito de Deus, que sopra onde quer, soprar no meu coração, na minha vida, renovar-me, transformar-me, fazer-me, alguém diferente, melhor, cada dia. Por isso eu não entro, nos esquemas deste mundo, por isso eu me esforço, por isso eu me esforço, para ser uma pessoa boa, por isso eu me esforço, para me converter, a cada dia, porque eu sei, que eu preciso, de santidade, preciso de conversão, e na hora da dor e do sofrimento, eu olho para Jesus, para que Ele cure minhas feridas, minhas dores, para que Ele sare a minha alma, para que Ele transforme o meu ser, para que Ele me faça, uma pessoa diferente, renascida, transformada, na água, e no Espírito Santo, pelo Seu amor infinito, por mim. Vamos hoje, nesta celebração, pedir ao Senhor, que nós sejamos pessoas renovadas, e que a cada vez mais, nós possamos ser mergulhados, na água, que nos lava, nos purifica, que nós possamos ser mergulhados, nesse amor, que transforma a nossa vida, que nos faz criaturas novas, que nos faz pessoas melhores, cada dia. Por isso, nós renovamos, o nosso bom desejo, de amar o Senhor, e de viver conforme a sua vontade, e pedimos, suplicamos, Senhor, enviai o vosso Espírito, sobre todos nós, para que assim, sejamos transformados, nasçamos, de novo, segundo, a Tua Palavra, que assim seja.